Vou usar uma retada aqui, que também é um nordestino esperto, né? Tem alguma coisa para falar aí? Pode continuar aí. Pode pegar o meu chapéu ali, que eu estou sem chapéu e fica assim meio acanhado, meio careca, né? Ih, já está gravando faz é hora. Rapaz, eu primeiro vou começar... Eu vou começar primeiro pela minha pobreza, quando eu era rapaz. Ah, quando você era pobre, né? Era quando eu era rapaz. Ah, você disse hoje? Eu era carente, era solteiro. Ah, sei. Desse tempo... É tempo que a pessoa não... tudo era difícil. Tudo era difícil. A gente não tinha condições. Aí quando foi um dia, eu fui morar no sertão e arrumei uma namorada. Arrumei uma namorada. Todo mundo dava presente às namoradas no dia dos namorados e eu não tinha o que dar. Você não tinha o que dar? O que eu tive para dar era um pouquinho de sebo para ela botar no cabelo. Um pouquinho de quê? De sebo. De sebo? É. Meu tio nesse tempo, o pessoal já usava sebo no cabelo. Foi sebo. Eu não sei. Ela juntou muitos mosquitos. Acho que ela fez. Foi... Talvez com o meu... Com o meu? Tinha fome, né? Quer dizer que o sebo, além de servir para estar no cabelo, também servia para... Ele servia o torreio para comer. Servia para comer, né? Para comer com feijão. Para comer com feijão. É. Era uma fome meio doida nessa época. Meu tio nesse tempo, quando você era rapaz novo, novo, né? Você já tem quantos anos mais ainda? Eu estou com 76 anos agora. 76. É quando você tinha 15 anos mais ou menos. Eu tinha 14 anos. 14 anos. É. Seu primeiro namorado. Agora outra aconteceu comigo... Não, mas não diga essa história do sebo. Ela era para botar no cabelo, o sebo era para alisar o cabelo. Para alisar o cabelo. Para alisar o cabelo, que nesse tempo não tinha quem desse... Todo mundo dava presente à namorada, mas eu foi o que dei o presente mais... O que você pôde dar foi um quilo de sebo, né? É, um quilo de sebo para ela botar no cabelo, que não tinha tanta coisa, né? Caramba, hoje, meu tio, o pessoal fica procurando, é o melhor creme para botar no cabelo. É. Até foi botar o sebo no cabelo, né? Essa de botar sebo no cabelo foi nova, viu? Foi, foi, aí... Eu acho que ela comeu esse sebo, eu não sei o que ela fez.